O bebê de papai, oi fio, eita bebê, você é colintiano papai, hein meu tio, você é colintiano né, oi bebê, tudo bem pai, tá não, tá bem não, tá não por que, oxe menino, acho que não tá bem não, tá bom papai, tá bom senão vai ficar tonto, é isso aí galera, mais um vídeo aqui pessoal, um videozinho curto pra ver se melhora né, curte aí, comente aí, tá bom pessoal, muito obrigado, valeu.